Boa noite, gente! E ao som, ao pedido dela, eu entro hoje na live, ouvindo Aysso Var. Enquanto vocês vão entrando aí, faz um joinha pra ver se tá ok meu som, faz um joinha pra ver se tá ok minha imagem. E eu vou ao som dela. Ela pode tudo. Se ela pediu, a gente obedece. Aqui ó, até o clipe ó. Bombando, bombando. Pessoal, vamos começar o assunto de hoje. Um assunto polêmico. Um assunto de interesse de todo mundo. E eu queria, do mercado magistral principalmente agora, e eu queria começar. Antes falando uma estatística aqui ó, que eu peguei no site da e-commerce Brasil. Olha isso pra vocês verem, só pra vocês terem noção. Os e-commerce cresceram no Brasil e no mundo. E alguns varejos, olha quanto cresceu. Por exemplo, o brinquedo, ele teve um aumento, nos últimos dois meses, de 643,5%. Supermercado, 448,09%. Artigo esportivo, 187,9%. Farmácias e drogarias, 74,70%. Games onlines, 58%. Entregas, por exemplo, como iFood, essas coisas, 180% de crescimento. Estou no site da e-commerce Brasil. Então, olha como é importante esse tema, né? O e-commerce. A gente já veio falando dele já na última live que eu fiz com o Fred. Mas, mesmo assim, ainda a gente tem algumas dúvidas. E, principalmente, quando a gente fala de legislação, se vale a pena ou não vale? Se vale a pena correr risco? Como que é esse negócio aí, né? E, pra poder falar sobre isso, eu tenho que trazer ela, minha grande amiga. A pessoa que mais manja de legislação do mercado magistral no Brasil. Que mais manja de legislação de e-commerce. Não tem ninguém igual ela. Ninguém, 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 ninguém. A grande doutora, maravilhosa, querida minha amiga há anos, Cláudia Mano. E agora, vou trazer a Cláudia pra bater um papo com a gente. Deixa eu convidá-la. Pessoal, tudo ok na imagem? Tudo ok na imagem? Tudo ok na imagem no som? Então, vamos lá, então. E vamos chegando, vamos nos aproximando. Oi! Oi! Que louva! Oi, diva, maravilhosa. Que amor! Vamos cantar uma outra live, então, com esse povo. Que é pra animar, né? Pra ver se o povo sabe que vai sobreviver esse roletono. Então vai, canta aí, vai. Vou cantar junto, vai. Tá aqui, ó. Tchau, tchau, tchau. Ai, meu Deus! Ah, isso é maravilhoso! Sensacional! Pessoal, quem tá chegando aí, por favor, faz um joinha pra falar se tá ok o nosso som e a nossa imagem. E vamos lá, como todos os dias. Hoje, como o tema é polêmico, eu vim colorido. Ó como eu vim colorido hoje, ó. Porque o tema é polêmico, né? Mas assim, então, eu vim mais florido. Galera, vamos lá, todo mundo aí. Clica no aviãozinho. E vamos convidar aí, pelo menos, cinco a dez pessoas, todo mundo. Clica no aviãozinho. E vamos chamar a galera pra falar de e-commerce. Grande Fábio, Pathy, Elis. Tá todo mundo com a gente aí. E eu quero bater hoje o recorde aqui. Então, vamos lá. Claudinha, quantos anos de mercado magistral? 21, só de Delucamano Consultoria. Mas eu já trabalhava na área de vigilância com meu pai. Então, assim, eu conheci a Claudinha da Galena, por exemplo, quando eu trabalhava com meu pai em 98, 99. Então, assim, muito mais que isso, né? Então, contando mais cinco anos aí que eu tenho de diária, a gente tá aí 25, 26 anos. O que eu tenho de idade, a Cláudia tem de mercado magistral. Mentira! Mentira! Mentira, 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 mentira. Ô, Cláudia, e deixa eu te perguntar uma coisa. Como, como, porque assim, ó, deixa eu te falar uma coisa. Quando que o e-commerce começou a aparecer? Tipo, é uma dúvida. Eu não sei a data exata que o e-commerce começou a ser inserido na farmácia de manipulação. Tipo, tem, quem é o primeiro e-commerce? Quem foi a primeira pessoa a entrar? Você, tem isso? Qual foi o ano? Quando começou? Olha, que eu me lembro, eu me lembro que tinha um site, aí era a drogaria, era a farmácia em casa. Era da Onofre. Foi o primeiro. E aí, a Anvisa chegou a fazer até uma consulta pública para regulamentar o comércio eletrônico de medicamentos, que acabou, não me engano, era a CP94. Uma memória, né, que eu tentando... É a CP94. E aí, rolou, 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 e só foi sair a norma real, assim, a RDC44. Agora, as primeiras liminares, eu me lembro que tinha a Tupan. Lembra? Que era, tipo, era uma liminar, assim, antiguíssima, lá do sul do Walter Carreta, se não me falha. E aí, todo mundo queria, porque eu quero também, eu quero também, eu quero também, aí começou esse movimento no mercado magistral. Mas como tem essas restrições, o povo tem muito medo, né? E daí, é uma coisa muito irregular. A pessoa começa, não termina. Tipo, uma hora vai fazer, outra hora não vai, desiste. Nossa, agora com essa pandemia, o que o povo está me ligando? Atrás de eliminar, né? Então, é isso que eu queria perguntar, né? Essa polêmica, né? Porque, assim, quando a gente fala de comerciar, eu vi muitas pessoas querer ir para o e-commerce e voltar para trás por causa dessa polêmica de eliminar. Para ter e-commerce, tem que ter eliminar. Tem que ter eliminar, sim ou não. Eu posso colocar o e-commerce no ar sem eliminar. Qual que é essa polêmica aí? Fala para a gente, porque, assim, eu acredito que... Pessoal, se tem alguém aqui, alguém aqui na live que já quis ter e-commerce e por um acaso ficou com medo e voltou para trás, coloca eu, coloca eu aí. Vamos perguntar. Quem já quis ter o e-commerce e por acaso, tipo assim, não, eu não vou mexer com esse negócio de eliminar, não, e voltou para trás. Coloca eu, só para a gente ter uma noção. Tem duas. Gelsa, oi, Gelsa. A Let's está falando que eu sou top, adoro. E, assim, a demanda de vocês por esse tema aumentou muito. Mas, ainda, as pessoas estão me pedindo proposta, como que faz, mas não fecha. Porque ainda tem um medo a mais, né? Que é o medo que eu vi. Olha o tanto de gente colocando eu aqui, ó. Eu que tenho vontade, mas tenho medo. Olha o tanto. Então, assim, vamos lá. Primeira coisa, tira esse mito nosso aí. É verdade ou é mentira esse medo? Tem que ter medo? Tem que ter medo? Essa polêmica de eliminar? Existe ou não existe? Como é que é isso aí? Fala para a gente isso, Claudinha. Vamos lá. Medo a gente tem todo dia na vida, né? Agora, até para sair de casa, a gente tem que estar com medo. Então, assim, risco. Você está correndo sempre. Agora, o medo do e-commerce é um medo que a gente procura tirar com informação. É como a gente lê uma bula de um medicamento. A gente entende que tem efeitos adversos e tem vantagens por você estar tomando aquele remédio. Então, assim, nenhuma solução, seja de gestão, seja de saúde, seja de comércio, comercial, nenhuma solução é 100% perfeita, né? Então, a gente sempre tem que avaliar muito bem os passos que a gente vai dar para saber como fazer. Agora, as pessoas têm medo porque todo mundo fala assim, ah, e-commerce não pode e precisa de uma liminal. Então, 9 entre 10 pessoas que me ligam para falar de e-commerce, doutora, você tira a liminar? Quero morrer com isso, gente. Porque, o que é isso, né? Com a site, tira a liminar. Diferente de uma licença que você entra com pedido, cumpre os requisitos e essa licença sai, a liminar, gente, nada mais é que um nome popular que a gente dá para um processo judicial. E esse processo judicial, a gente chega no juiz e fala, Moro, meu querido, nunca te pedi nada. Me dá essa liminar aqui para tirar do meu pé a anvisa ou a vigilância sanitária em relação a dois tópicos. Vamos ver se alguém sabe. O que que tem na liminar de e-commerce? Quais são as proibições? Se alguém souber, já vai digitando aí. São duas proibições que existem na legislação sanitária que acabam restringindo o e-commerce só de farmácia magistral. Você tem uma RDC inteirinha, 44 de 2009, falando que pode fazer e-commerce em farmácias e drogarias. Mas, por causa da RDC 67, duas restrições, ninguém se arriscou. Com certeza, uma deve ser o receituário. Não, não é. Errou. Bota C aí, que eu quero ganhar do neto. Toda vez que ele errar... Estoque mínimo, estoque mínimo estou colocando. Ai, Gil, já está dançado. Acertou quem falou estoque mínimo, arrasou. Exposição, exposição. Exposição. Aí, a galera está muito espéteca, está doido? A galera é muito inteligente aqui. Ele está colando, ele está colando na galera. Estou nada, estou, estou. Aí, Carol, está certinho. Então, o estoque mínimo, que é quando a gente prepara uma quantidade prévia de produtos para poder ter ali a pronta entrega para fornecer. E, geralmente, a gente colocava isso na loja, né? Quando não existia ainda esse hype de comércio eletrônico. Só tem avião, né, Fabião? E a exposição de produtos magistrais com objetivo de propaganda. Agora, vamos pensar o seguinte. Isso está restrito na meia sete, tá? Farmácia magistral não pode fazer estoque nem exposição. Estoque eu posso fazer, mas só de produto oficinal, de farmacopédia. E exposição de magistral nunca, jamais, em tempo algum. Lucas, meu amor! Tema polêmico, Lucas. Eu vim colorido, você é doido. É, daí ele vai pular na piscina, porque eu cantei a We Survive, o combinado é esse. Ô, Lucas, clica no aviãozinho e chama a gente aí, vai. Você é o cara que mais tem seguidor na face da terra aí, vai. Todo mundo, galera, clica no aviãozinho aí e chama, vai, chama. Clica no aviãozinho agora aí e chama pelo menos cinco cada um. Vamos lá, então. Então, continuando. Estoque mínimo, exposição e o estoque mínimo. Quando a gente faz estoque, a gente tem que fazer análise, né? Então, tem esse problema também. Agora, eu até consigo fazer um e-commerce sem estoque, né, Neto? Por exemplo, o cara vai lá e faz o pedido e eu preparo cada pedido. Não consigo? Consegue. Mas eu consigo fazer sem exposição? Não. Fica difícil, né, meu amor? Estou vendendo o quê? Vendendo o vento. Não sei o que você está vendendo. Imagem ilustrativa. É, então. Não tem como não se expor, né? No sentido de... Você não vai anunciar o produto e o cara vai adivinhar que você vende aquilo. Não tem como. É, não tem como. Sem chance. Então, com essas duas restrições, é que a gente vai bater em cima no judiciário pedindo eliminar. Acontece, meu amor, que tem muita gente muito corajosa desse mercado que está fazendo o e-commerce magistral sem ter a liminar. Olha só que gente doida. E aí? Né? Então, mas eu ia te perguntar isso agora. O que é melhor? Você entra com a liminar para ter o e-commerce ou você põe o seu e-commerce para rodar e corre atrás da liminar? Olha, eu acho que quando você quer, vai muito do estilo de gestão da pessoa. Tem gente que me contrata e fala assim, Cláudia, se não sair a liminar, eu não vou fazer. Então, ela fica esperando a liminar para depois poder fazer. Só que a liminar, meu amor, é uma coisa assim. Ela um dia está, outro dia não está. Entendeu? Você pode ter a liminar na primeira instância, como o Brom aqui está falando, né? O Brom sabe disso porque ele também é advogado. Você pode ter a liminar em primeira instância ou na sentença, que é do primeiro juiz, e depois ela cai porque tem recurso. Como eu disse, não é uma licença, é um processo judicial. Você vai lá e fala assim, Juiz, você acha justo isso daqui, gente? Cadê a livre concorrência? Todas as drogarias podem vender esse mesmo cosmético, esse mesmo suplemento, e eu não posso só porque eu sou manipulação? Juiz, está certo isso daqui? Não está na lei, só está na RDC, princípio da legalidade, Constituição Federal. Então, você discute esse mérito. E o fato de outras farmácias terem liminar, já não faz o juiz ter o entendimento que, pô, já tem farmácia com liminar aí, por que eu vou bloquear ele? É mais um só no mercado? É muito legal. Quando a gente vai fazer uma petição para o juiz, a gente coloca o que a gente quer, os fatos, os direitos, e aí a tal da jurisprudência. O que é isso? Tudo que sai da cabeça do juiz do Brasil. Então, eu pego lá a jurisprudência de Minas, a jurisprudência de São Paulo, e vou montando essa petição, já mostrando, olha, tem um monte de juiz concordando com isso daqui. Isso ajuda bastante. Mas não muda a lei, né? Não muda ainda a RDC. A Heloísa falou que entrou com a liminar e foi negada quatro vezes. É por causa disso, gente, que eu falo. O juiz... Primeiro assim, ninguém... Não, Heloísa, não desiste do e-commerce, desiste da liminar. Fala, liga para mim, que eu vou te ajudar. Meu Deus, é muito triste isso, porque é aquela coisa, você não tem aquela segurança jurídica como você tem quando você consegue a tua licença, que tem validade de um ano. Então, o liminar não tem validade. É um ano. A tua licença, por exemplo, a licença municipal, quando a AFI também tinha validade, era um ano. Não é isso. A liminar não tem validade. Ela pode cair a qualquer momento. Então, quando... Mas ela não tem um período que expira. Não tem. Não, não, não. É só quando um outro peixe maior vem e fala, revoga. Entendeu? Então, é isso que eu ia perguntar. Mas aí, quem que é? A Anvisa que entra contra? Quem entra contra? Porque, meu Deus, a liminar deixa o cara trabalhar. Quem que fica no pé tentando em contra? A gente faz assim. Quem fiscaliza a gente é a Vigilância Sanitária Municipal ou Estadual. Então, a gente chega lá neles e manda uma consulta. Fala assim, Vigilância querida, meu amor. Olha, eu estou querendo fazer isso aqui. Estou a exposição desses produtos aqui, que são os isentos. A gente vai falar disso bastante. Daí, a Vigilância fala assim, não, não pode porque tem a RDC 67. Aí, você pega esse não e leva para o juiz e faz o tal do mandado de segurança. Esse é o fluxo mais comum que a gente utiliza. E aí, o juiz vai falar sim ou não na liminar. Depois, ele vai falar sim ou não na sentença. E, nesse momento, a Vigilância está lá, brigando também pelo que ela acha certo. E aí, ainda pode ir para a segunda instância, que são três juízes que decidem. São as turmas, né? Que a gente vê muito no noticiário. Que aí, o Moro, por exemplo, decidiu. Depois, o TRF decidiu de novo, o caso do Lula, com três. Aí, com esses três aí, vira a segunda instância. É uma decisão mais forte, mais difícil de derrubar. Mas você ainda pode tentar mandar para o STF e o STJ. Então, a liminar, ela fica valendo até vir um recurso e ganhar e derrubar ela. Enquanto ela não é derrubada, ela está valendo. Aí, você está fazendo com toda tranquilidade. E, nesse período, a Vigilância não pode te autuar. Também não pode autuar retroativo. Ah, você estava fazendo com a liminar, mas agora você não tem mais. Eu vou te autuar lá por lá atrás. Não, não pode. Então, assim, existe sim. Tem lei no país, tá bom, gente? A lei existe. Parece que não, mas tem. Tá? É suado, gente. Quer ver onde que nunca sai liminar, assim, fácil? O Estado de São Paulo é difícil pra caramba. É difícil. O Estado de São Paulo é difícil? Então, ó, a Jussara falando aí, Claudinha, sabe muito. Claudinha, mas já muito. Então, vamos lá, então. Se eu sou uma farmácia de São Paulo, uma das estratégias tem como eu montar o e-commerce em outro Estado? Não. Como se fosse uma filial? Não dá. Em São Paulo você faz. Então, como é que eu oriento as pessoas? Você quer fazer? A gente tenta, né? A chance está mais ou menos de 50% em São Paulo. Minas é muito bom, Paraná é muito bom, Rio Grande do Sul é muito bom. Não, então. Eu não posso montar uma filial lá. É isso, professor. Eu te montro um sistema lá que explica, assim, vamos falar a verdade. E-commerce vende muito. Quem sabe trabalhar, vende pra caramba. A gente teve um case agora do Tarcísio lá com o Fred que o cara fez meio milhão em três meses, né? Então, a minha ideia é o seguinte. Eu não posso pegar o seguinte. Eu não posso pegar e ir pra outro Estado mais fácil. Qual é o Estado que mais sai liminar favorável? Eu acho que é Minas, cara. Eu sempre me dou bem. Em Minas, Rio, farmácia M2N. Eu não tenho nenhum caso meu. Eu não tenho muita consulta de jurisprudência pra lá. Mas eu acho que é bom lá no Rio também. É meio dividido. Brasília... Mas qual é o melhor? Qual é o melhor? O melhor eu acho que é Minas, cara. É muito legal. Os trebão lá. Eu não posso montar um laboratório... Porque, assim, tem... A gente tem a estrutura que a gente é obrigado a montar pra ter uma farmácia manipulação, né? Eu não posso montar uma estrutura mais enxuta possível, mais barata possível pra ter uma filial, ter um CNPJ lá e abrir o e-commerce por aquela loja? Pode. É uma ideia massa. Massa, massa, massa. Eu tô pensando isso porque, assim, porque não tem como ficar fora. Porque é uma loja. Não, mas não é caro. Porque depende do valor que você vai vendendo e-commerce. Às vezes é barato. Né? Olha lá. Quanto tempo demora o resultado de uma liminar em São Paulo? Tô perguntando. A primeira decisão, André, a gente recebe mais ou menos essa primeira, que é a... Ah, o Andrezão. A correta. A gente consegue, assim, vamos supor que eu levo lá 10 dias pra fazer o teu caso, né? A vigilância já respondeu e eu levo lá 7 a 10 dias pra protocolar. O juiz, ele costuma responder o pedido de liminar entre 48 horas e uma semana no máximo. Então, assim, dentro de uns 30 dias, desde o dia que você me ligou até a gente fechar, a gente já tem uma primeira decisão. Daí pode agravar. Tem vários recursos que a gente utiliza. Brasília, Let's, eu sei que a vigilância é bem dura. O judiciário é ok em Brasília. A gente tem resultados bons também. É complicado, né? Porque oscila demais, gente. É surreal. Liminares que a gente tinha, assim, de isotretinoína, saía muito no Brasil inteiro, depois acabou. Liminares de captação de receita, saía um monte no Brasil inteiro, depois acabou. Então, é complicado. Mas a gente usa, Adriana, que está perguntando, jurisprudência. Se eu estou em São Paulo, eu costumo usar jurisprudências de São Paulo. Se eu estou em Minas, fazendo em Minas o processo, eu uso jurisprudência de Minas. Mas mais do que abrir uma outra loja, né, Neto? É ter noção do que está fazendo, né? Então, deixa eu te perguntar outra coisa. Por exemplo, eu fui lá, bati no peito, quero ter uma liminar e aí eu entro com a liminar para poder ter o e-commerce, tá? Ah, isso pode causar um descontentamento com os fiscais e eles ficarem pegando no meu pé porque eu criei a liminar? Qual é o risco, né? Para a gente gerenciar esse risco. Porque, assim, vamos supor o seguinte, a gente pega e fala assim, ah, beleza, a gente sabe que tem que ter liminar. Então, fechamos esse assunto, o correto é ter a liminar. Dá para ter... Não consigo eliminar, coloca o e-commerce para rodar e corre atrás da Cláudia que a Cláudia resolve sua vida. Mas, dentro do conceito principal, você tem que ter a liminar. Tá, beleza. Eu entrei com a liminar e a liminar, eu ganhei a liminar. Você acha que pode haver uma pegação no pé aí por causa disso, sabe? A galera fica procurando pelo em ovo porque você conseguiu a liminar para você fazer vender? Qual que é o risco desse negócio? É uma pergunta... Para a gente saber gerenciar. Vamos falar de risco também, né? Mas uma pergunta que acontece muito, mas a vigilância não vai ficar a hashtag chateada comigo se eu fizer isso? Tem um fiscal, Neto, que fala assim para o meu cliente. O fiscal fala, liga para o seu advogado, que o seu advogado manda ele fazer uma liminar, porque senão eu vou ter que te autuar e eu não quero te autuar. Mas manda ele fazer. Então, tem fiscal que é super de boa com isso. Tem fiscal que pode ser que endureça. Então, eu tive uma em Minas agora que eu consegui na região do Vale do Aço e a fiscal ligou para a cliente com a hashtag chateadíssima e falou, ah, você vai fazer estoque mínimo eu vou te cobrar análise de tudo. Então, André, pessoal que está falando de valeu ou não a pena, o não você já tem, né, meu amor? Aí eu vou dar... Aí eu vou dar um exemplo para você. É o seguinte, uma vez, uma pessoa, um amigo meu, abriu uma farmácia sensacional, maravilhosa, espetacular, e me chamou para ir lá, ela voa, vem conhecer a farmácia tal. E aí eu cheguei lá, era tão exclusivo que você tinha que tocar a campainha para poder entrar. Aí eu cheguei lá, quando eu entrei, eu juro, a recepcionista me ofereceu uma água, me ofereceu um café, me deixou parado lá, sentado, olhando para o teto uns 40 minutos até ele aparecer. Sabe quando você começa a ficar, tipo, assim, insatisfeito? Ó, não tem uma revista, não tem uma água, não tem um café, não tem nada, ninguém conversa com você, você fica ali igual um idiota parado. Se eu sou o fiscal, se eu sou o fiscal nesse caso, meu, eu ia procurar, eu ia olhar cada canto daquela farmácia, cada canto daquela farmácia e olhar. Então, eu acho que assim, uma coisa que cabe aí todo mundo também entender é melhorar o máximo o atendimento da farmácia para todo mundo, para as pessoas, que seja fiscal, que seja cliente, para a vigilância, seja quem for. E aí você, pô, sorrir, tratar bem, oferecer uma água, um café, fazer conexão. Porque eu acho que quando você faz conexão, talvez o fiscal ou a vigilância que seja, ela pode ser mais, mais assim, não maleável, mas assim, sabe, tipo, dar um tempo de você corrigir o que não está acontecendo. Porque ela, assim, pô, me tratou tão bem, é tão legal, ofereceu água, café, tudo. Então, acho que isso vale a pena a gente... Tem muita gente, tem relacionamento, eu falo, não relacionamento escuso, mas assim, que liga para fiscal, que conversa, que dialoga, que recebe bem na hora da inspeção, que chega e fala, doutora, eu vou acabar entrando com essa liminar aqui de e-commerce, disso que eu preciso fazer, então já estão te avisando, você vai mandar a camiseta prévia, né, então assim, você não gerar esse embate com a fiscalização, porque também a sua liminar pode cair e pode acontecer de virem para cima e tudo mais. Qual risco tem mais? Me fala de risco, eu quero saber os riscos que tem esse negócio, quais são os riscos, porque assim, o que acontece, eu tenho certeza de todo mundo aqui, pessoal, quem quer saber aí quais são os riscos que tem esse negócio, porque é pelo risco que a gente vai tomar a decisão de fazer ou não. André, eu não vou falar o custo aqui na live, porque eu acho deselegante, Joely, pode colocar e-commerce de oficinal, pode, meu amor, fica à vontade. Negação, negação, para cada negação outro processo, produto industrializado, não precisa de liminar, estadual ou municipal, depende muito da comarca que a gente está, a gente estuda bem isso, mas em geral é a vigilância que é a responsável por fiscalizar você, mas quando a vigilância chega não tem como deixar eles esperados. É, vai deixar. Adoro, vai entrando. CRF não é órgão competente, Danilo, para fiscalizar esse tipo de situação, então ele não pode te autuar por causa disso. Eu já ganhei vários liminares contra o conselho, gente, tem hora que ele é muito aliado nosso, mas às vezes a gente briga e geralmente CRF eu sempre ganho, porque tem o problema da competência, tá? Agora vamos falar de isso, meu amor. É, porque assim, eu vou falar, eu sou um cara muito empreendedor, eu sou um cara tipo assim, eu faço e depois eu vejo o que acontece, né? Tanto que eu quebro bastante a cara com isso. Então eu sou aquele cara, eu sou aquele cara, aquele cliente seu, que você me conhece, que eu faria o e-commerce, faria, ia vender, e aí tipo, ia contratar um bom jurídico, no caso você, ia falar assim, Claudinha, o pau está torando aí, eu estou vendendo, eu estou colocando dinheiro na faixa. Se vira aí agora para você me ajudar, porque agora você tem que resolver o caso porque eu estou vendendo. Mas é o meu perfil, porque, e é obviamente que o risco, ele aumenta com o tamanho da sua atitude. Então. E também, e a mesma coisa é o dinheiro. Por exemplo, você não tem seus sócios lá, você não tem o sócio que sempre fala, ai não, melhor não, às vezes dentro de uma mesma empresa você tem vários perfis compondo ali, né? Pessoas que são mais arrojadas. Ah, mas nós lá é tudo louco. Nós lá é tudo louco mesmo. O Lucas não é, o Lucas vem se voar. O Lucas não, mais tecnológico que ele. Então assim, então eu estou falando de perfil, porque assim, obviamente que assim, tem que olhar o perfil da pessoa, porque assim, por exemplo, eu sou um cara que eu ia correr o risco e eu ia correr atrás depois de eliminar e vamos ver o que acontece lá na frente. Por quê? Porque o risco, ele é do tamanho da sua atitude, mas o seu faturamento também é do tamanho da sua atitude. Exato. Mas assim, mas para a gente poder conversar com pessoas... O que eu faria? Se fosse eu, eu também sou semi-arrojada, eu não sou muito não. Eu falaria, eu vou fazer. Eu assumo o risco aqui também como advogada, tá? Principalmente com essas coisas que eu divulgo a favor. O advogado não pode fazer propaganda, né? Eu estou sempre com a minha cara na rede. Então assim, eu decido assim, eu vou fazer. Aí eu ligo para o meu advogado, mando fazer a liminar e aí eu vou procurar informação e eu me preparo para fazer bonito, fazer bem feito, porque não é só o estoque mínimo, a exposição que dá problema na liminal. Então eu sou esse tipo de pessoa. Tem gente que se não sair a liminar não vai semi-arrojada. Não vai. Neto, você está cheio de convite para café, eu também quero. Vou para comida ainda. Sabe que eu sou gordinha. O pessoal sabe, o pessoal vê gordinha e aparece comida. Então assim, tem gente que não vai fazer se não tiver a liminar e tudo bem, a pessoa pode saber que esse é o limite. O importante é você ver assim, se eu tomar um auto de infração e eu vou ficar sem dormir, vai me fazer mal, tem cliente que liga aqui falando que vai fechar a farmácia quando toma um auto, gente, para. Auto de infração, você pega o auto, faz uma defesa comigo, com quem quer que seja e acabou. Aquilo vai virar uma advertência, uma multa, não sei o quê. E aí, você quer brigar na justiça? A gente vai brigar para sempre, não vai acabar nunca isso aí. Porque ela autua, a gente briga, ela autua, a gente briga, ela autua, a gente briga, ela autua, a gente briga e você vai enrolando essa discussão. Enquanto isso, você não mexe no seu e-commerce, você deixa ele funcionando. Porque senão, não vale a pena, né gente? Você começar um negócio, depois tira, depois começa, depois tira. Até para você juntar dinheiro, porque se você perder, você tem que pagar. Exato, é o que eu falo, entendeu? Repenta de ganhar dinheiro. Eu acabei de gravar um curso do segundo At Home para vocês, da Consul Farma. E eu falei de um cliente meu, que ele põe tudo, ele põe produto até de prescrição no e-commerce dele, ele sabe que não pode, ele põe. E ele fala, Cláudia, depois eu te ligo, tá tudo bem. E ele, tipo, ele não liga, ele não tá nem aí. Ele gosta de ter auto de infração. Ele quer mais é que saia na mídia, porque daí o site dele bomba e tá tudo lindo. Então, assim, a pessoa... Não, eu não sou tão louco assim, não. Também nesse nível eu não sou, não. Aí é louco até demais. Mas quais são os riscos? O que pode acontecer? Tá. Então, digamos que você não tenha liminário, está fazendo o seu e-commerce, a gente tem que tomar muito cuidado com as outras coisas, né? Então, o que eu ensino para a galera que eu acho que é o mais legal do gerenciamento do risco? Você fica focado no estoque e na exposição. Aí você não pensa no produto, que é sobre isso, a nossa live de hoje, que é um tema que eu amo. E também você não pensa no transporte, no sigilo, na confidencialidade, nos dados obrigatórios da Home, no site, que tem que ser .com.br, tudo que a Anvisa pede para você colocar. Você não pensa nas mensagens de advertência que você vai dar para o seu consumidor. Você acha que saiu a liminar, você pode fazer o que você quiser. Não é. Então, assim, se você, mesmo que você não tenha liminal, você não possa fazer estoque nem exposição, e você faz um e-commerce consciente, embasado nesses materiais que a gente tem, eu tenho o parecer, eu tenho o e-book. Cara, não tem como. Tudo tem defesa. Tudo tem defesa. Não vai, a vigilância não vai chegar e falar para você, ah, mas isso aqui não pode. Defesa, 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 defesa até morrer. Então, se você não fizer erros bobos, tipo, colocar produto que não pode, entendeu? Você não vai chamar atenção da vigilância. Tem vigilância... Oi, Ismê, oi, Fredão. Ismê, minha questão. Tem vigilância? Saudade, Ismê. Ah, que linda. Eu amo muito ela, gente. Ó, peraí. Pessoal, vocês estão gostando do tema? Coloca joinha quem está gostando do tema. Eu também estou achando, o povo peradinho. Porque se... Não, eles estão falando bastante aqui, mas quem está gostando aí, coloca joinha e clica no aviãozinho aí, convida cinco pessoas. Vamos lá, vamos trazer o máximo de pessoas para cá. Clica no avião aí, traz cinco pessoas. Viu? Continuando, então. liga para mim, você tomou um bloco da vigilância, liga para mim, a gente avalia tudo. Tem gente que briga que já tem eliminar de fitos. Tudo tem defesa? Tudo tem defesa. Tudo tem defesa, gente. Vocês não veem esses políticos que a gente nunca consegue prender? Eles ficam recorrendo. Recorrendo. Até morrer. Entendeu? A gente... E olha, a defesa boa. Eu defendo uns cabra aqui que eu falo assim, mano, esse aqui é... Muito louco. E a gente faz, a gente vai brigar no final. Você não vai ser preso. Não ganha e não perde. Não ganha e não perde. Às vezes eu ganho, às vezes eu perco, eu recorro de novo. Às vezes o assunto morre. É, assim, geralmente quando a vigilância pega alguma coisa de e-commerce, nem pega no e-commerce, vamos supor que pega na loja, um produto lá, bum, bonitinho, exposto. Aí pegou na loja, sabe o que eles fazem? Eles apreendem aqueles produtos que estão prontos, o estoquinho. Nossa, gente, você perdeu o estoque com cinco, sei lá o quê, o real status que você ganhou. Aqui não pode, mas tá bom. Você perdeu o estoque, aprendeu, eu vou fazer uma defesa mega blaster mara e beleza, entendeu? Às vezes a empresa já, às vezes já girou tanto a grana com aquilo que pagar um advogado, pagar uma defesa, afivar um alto de infração é baba. Gente, vocês acham que esses mega e-commerce que tem, vocês sabem, né? Quem que é? Que vocês querem ser igual à pessoa lá, que é uma farmácia, kit de diadema, que todo mundo sabe o nome dela pra mim. Duas, tem duas, duas no Brasil. Você dá uma farmácia com nada, gente, tem uma que fatura, Claudio, tem uma farmácia que fatura 10 milhões por mês, viu? E você acha que é livre de tomar porrada? Você acha que o cara que é famoso, que tá com a cara na mídia, que tá fazendo e-commerce arrojado, você acha que ele nunca é visitado pela vigilância, que ele nunca tomou um alto de infração? Você está enganado, meu amor? É que a gente só vê as pingas que o cara toma e não os tombos que o cara leva, que ele não publica no Facebook isso. Então, todo mundo toma porrada. É o quanto você aguenta. Você aguenta, entendeu? Dá pra aguentar assim. Eu tenho uma... Então, e aí, vamos lá. Pô, a gente falou de risco, então, tudo que tem, né? Pô, é muito mais complicado do que a gente falou. Logística é muito mais, né? Não é só estoque mínimo igual a gente falou, igual exposição de produto, tá? Vamos falar um pouco de empreendedorismo, porque é o seguinte, aqui é um negócio que é um caminho sem volta, né? Ou você, ou você está na internet, eu comecei mostrando dados do Comercio Brasil, da galera aí, de todos os segmentos que estão crescendo, o segmento de drogaria e farmácia cresceu 74... Ó, a gente não fechou. Nós continuamos aberto e mesmo aberto, a gente cresceu, esse segmento da saúde cresceu 74% nos últimos meses, né? Então, é um caminho sem volta, não tem mais o que fazer. Agora, todo mundo vai acabar optando por ter um e-commerce, né? E isso, isso falando de empreendedorismo, você acha, o que que você, qual que é a sua visão sobre isso, Cláudia? Porque a minha visão é muito clara. Se eu sou empreendedor, se eu sou empresário hoje, eu ia correr atrás no e-commerce, né? Qual que é a sua visão em relação a isso, ao empreender e ter essa loja virtual? Lógico que eu sou a favor. Sabe por quê, gente? Porque eu também tenho a minha loja virtual no Deluca. E também não foi fácil. E eu fiz isso porque eu pensei assim, gente, vai ter uma hora que eu não vou dar conta de atender consultoria e vou ganhar aquele limite que é o valor da minha hora, né? Que a gente nem sempre ganha assim, mas tem isso. Então, assim, vai ter uma hora que chega uma tampa, você não consegue atender mais porque eu presto serviço, o meu serviço é intelectual. Então, eu pensei, eu vou fazer a minha loja, a minha, minha, minha loja. Gente, eu fiz errado, eu fiz não sei o que, agora eu estou com o Fred. A gente está casadinho. Então, a gente, inclusive, vai lançar a nossa nova marca e a gente está colocando os conteúdos para vocês em loja online porque é isso, gente. O futuro não tem mais como não ser assim. É vídeo, é produto replicável, é produto que pode ser reproduzido e você vai atender com mais calma aquele cliente que está encrentadão, que saiu lá na TV, que não sei o quê, que precisa de um cuidado maior, mas o copia e cola, o resto é muito parecido. Então, muito dá para fazer. E a mesma coisa você, gente. Você vai ficar de fora. Agora você está com a tua loja com pouco movimento, não está fechada porque vocês são um serviço essencial, mas o movimento de todo mundo caiu. Quem falou que caiu pouco, falou, ah, o meu caiu pouco, caiu 35%, é o pouco. É muito, entendeu? Para mim, 35% matou. Agora não tem jeito e a pandemia também está trazendo uma coisa legal para a gente. Que, doutora Cláudia, o que você tomou que eu quero dois? Está trazendo a Anvisa sendo obrigada a fazer coisas que antes ela não deixava, tipo entrega remota de controlado. Então, a telemedicina, a legislação está evoluindo muito rápido agora em 2020 e a gente vai ter muito mais ferramenta, muito mais mecanismo para poder se colocar nesse mercado virtual. Não tem como, gente. É lógico que tem uma ilusão também, né? Você acha que você vai fazer o seu e-commerce, você vai vender no Brasil inteiro, vai ser uma mega farmácia super... Não é assim. Tem concorrente, já tem player. Já tem player. Mas eu acho que não tem outra maneira. o cliente não vai mais querer sair a todas as coisas. É, mas na live o Fred... Oi, Bel, tudo bem? Na live o Fred falou da gente começar regional e expandindo o negócio, né? Porque, assim, não adianta você colocar o e-commerce no ar e senão fazer um bom marketing dele, né? A gente conversou sobre isso. Inclusive, quem quiser ver a parte 1 da e-commerce, está no meu... Está no blog, né? Tu montagnini. Está lá o... É, está no blog o link do vídeo. É só ir lá e assistir. Está super legal. Foi super legal a live e a minha e a do Fred. Deve ter bastante acesso já. Então, aí... Então, vamos lá, então. Não vai adiantar. A gente vai ter que fazer. Não tem para onde correr. Exatamente. Estamos conversando sobre isso. Né? E aí, eu te pergunto o seguinte. Beleza. Deixa eu fazer uma pergunta antes para a galera aqui. Pessoal, quem está assistindo a gente aí sabendo que tudo tem defesa igual a Cláudia falou. Que tudo tem defesa. Quem se sentiu mais encorajado em fazer o e-commerce se coloca sim e quem ainda tem medo coloca não. Só para a gente ter uma noção como que a galera recebe a informação se ainda é sim ou se é não. Fala, Andrezão, beleza? Oi, Elisão. Então, coloca para a gente se depois disso aí você já se sentiu mais confiante ou ainda não. A Valéria está aí também. Valéria da Biotec. Olha lá. Sim, mas, ó, se sentiu encorajado. Luiz também. Vamos ver. O André também. Olha lá. Olha aí. Nossa, eu achei que o pessoal ia ter medo. Eu achei. Olha que legal. Sabe por quê, gente? Você pode fazer prescrição farmacêutica, você pode atender o cara no balcão e na hora de vender só vocês é que são magistrais e que não podem atender o cliente final. A Onofre pode? A Valéria pode? A Valéria São Paulo pode? A Pacheco pode? E os bestas aqui ficam amarrados aqui na linha de saída que não pode sair. Como se o produto magistral não fosse bom porque ele é produzido artesanal. Ele não pudesse ser vendido do mesmo jeito. É só um canal. É um canal de vendas. Entendeu? Não é nada mais que isso. A grande maioria absoluta colocou sim. Pô, estou impressionada, hein? Eu achei que a galera ia ter medo ainda dos riscos. Olha que legal. Eles estão tomados que eu estou aqui. É, tudo tem defesa. Foi o que a gente falou. Tudo tem. Então, assim, então, soca a porva aí e coloca a loja pra... Não, desculpa. Procura a Cláudia Mano. Faz tudo certinho. Não vai igual eu, não. Não vai igual eu, não. Se orienta primeiro e decide as etapas. Mas não para porque teve um obstáculo. Michelle, nós vamos fazer uma live, uma live não, uma aula no Zoom sobre prescrição eletrônica segunda-feira pela Consul Pharma. Maravigold. Espero você lá porque eu vou tentar esclarecer tudo porque saiu muita coisa nova. cara, é muito legal. O pessoal que está fazendo e-commerce e está mandando bem está super feliz. Tem sites lindos. Sites lindos que atraem as pessoas, que informam, que ajudam horrores. Eu acho que a gente não pode ficar de fora disso. A prescrição farmacêutica, vocês demoraram demais para assimilar também. Tem muito medo. Não tenham medo das coisas, gente. O mundo muda muito rápido. que pode estar agora. Vamos lá. Beleza, então. Eu quero saber o seguinte. Então, tá, beleza. Falamos sobre liminar, falamos sobre gerenciamento de risco e sobre empreendedorismo. Já falamos sobre três coisas. Tá, a quarta. O que produto que pode? O que pode e o que não pode? Porque assim, porque você me falou, eu estava conversando com você, você falou assim, ah, o Fred falou aqui também, você me falou, ah, testosterona like não pode, o Olistat não pode, mas são coisas que ajudam muito no faturamento, né? Então, o que que pode? Porque assim, eu acho que isso também é uma pergunta, porque assim, dependendo do que pode, se não puder quase nada, não compensa o risco. O risco tem que ser, tipo assim, calculado no valor que você vai receber, né? É o ROI, o retorno sobre investimento, né? Então, o retorno sobre investimento. Qual é o retorno sobre esse investimento? O que que pode? Que produto que pode? Que produto que não pode? É, eu não conheço os valores, né? O valor agregado dos produtos, eu tenho uma noção, mas não tanto, mas eu percebo que muitos sites têm produtos que não poderiam, que estão lá publicados. E eu recebo muito aqui alto de infração, né? Então, eu analiso essa ponta do processo, que é quando chegam os BO pra mim. E toda vez que é autuado por causa de site ou por causa de estoque, a gente recebe a autuação, a pessoa entrou aqui, eu me distraí. A gente recebe a autuação por causa do produto. Tá com medo? Vai com medo mesmo, falaram aqui. Então, a gente recebe a intimação sempre baseada no produto. Então, assim, você está anunciando tal coisa que não podia estar anunciando alto de infração. Ou está com estoque de tal coisa alto de infração. Aí eu falo assim, testosterona like. Primeiro, o que que é isso, amor? Testosterona like. Porque, né, like é parecido, é trigo. É um fitoterápico que tem uma ação igual. Aí você coloca lá. Aí é que você está chamando a vigilância para o café. Entendeu? Porque você fala, estou com saudade do fiscal, eu vou colocar testosterona, que é controlado. Aí, lógico que o fiscal não sabe o que você está querendo dizer e vai confundir o seu consumidor também. Então, evite nomes de produtos que vão levar você para um lugar de controlado ou para um lugar de produto de prescrição. Você não pode anunciar para o público consumidor produto que é de prescrição médica. Tu, que é esterona. Produto de prescrição médica, você fala com o prescritor, segue o neto, faz visitação. Você fala com o prescritor porque o consumidor é tapado. O presidente fala cloroquina, todo mundo compra cloroquina. A gente é tapado. Então, o consumidor não pode tomar sozinho a decisão de certos medicamentos. Ele precisa de uma prescrição médica. Se é assim, não pode entrar no e-commerce e tudo em tese. Mas tem tanto muita coisa que pode entrar, gente. Esmeralda e eu, a gente discute essa filosofia há anos. Porque chega muita coisa, né, Neto? Matéria-prima, os fornecedores vão trazendo para a gente as novidades e a gente fica meio assim, perdido. O que é isso aqui? É suplemento? É fitoterápico? O que é? O que eu posso colocar no e-commerce? Ó, eu vou dar uma dica aí para você e para a Esmeralda. Você tem que montar um site, um site, colocando lá todos os produtos que podem e que não podem entrar no e-commerce. E aí vocês vão atualizando ele mensalmente e aí vocês cobram uma taxa aí, sei lá, R$29,90, R$39,90 para a farmácia acessar e ter atualização todo mês aí. Porque é difícil você falar assim, ah, o que pode e não pode. Toda hora eu lanço uma coisa nova, a gente nunca sabe. A gente não sabe que não sei. Se a gente tivesse um lugar seguro, que a gente logasse lá, entrasse, pagasse um valor e tivesse acesso ao que pode e o que não pode, meu, ia ser sensacional. Rápido essa informação. O que eu fiz? O que a gente já tem? Na teoria, né, um e-book nosso, da Delucamano com toda a legislação certinha para você classificar o seu produto. Então, tem lá, chama Como descobrir se um produto é isento de prescrição médica. Parece samba enredo, mas não é, porque tem um final. Um guia para e-commerce e a prescrição farmacêutica. Aê, povo brasileiro! Na Avenida, Cláudia Mano e a legislação da Visa verificada, validada, com listas, com links. Você clica lá e abre a regrinha certa do suplemento. Então, você vai classificando. Eu não sou farmacêutica, não é, Esmeralda. Então, eu estou esperando a Esmeralda aqui para a gente fazer esse banco de dados que está no meu radar faz tempo. Eu já até apresentei essa ideia para empresas de tecnologia. Porque hoje a gente tem que fazer essa classificação caso a caso. Se a Esmeralda não fizer, eu faço. Com a forma faz, se a Esmeralda não fizer. E aí, Esmeralda? Vamos ver? Ariana, né? Você desafia a Ariana, ela faz. Agora é melhor. Agora é melhor, gente. Viu? Então, qual o produto que pode, então? Por exemplo, eu posso fazer, tipo assim, sei lá, um composto da beleza feminina, um blend, uma associação para emagrecimento. Eu posso colocar uns blends lá? Porque daí o blend ninguém sabe o que é e aí eu consigo vender mais. Então, composto emagrecimento. O que vende no e-commerce? Aliás, o que vende em farmácia, né, gente? Que vocês são craques, assim. Coisa para crescer cabelo de homem. Coisa para emagrecer mulher. A gente tem muito, 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 muito cosmético, né? E aí, cosmético pode? Cosmético não pode? Qual cosmético? Todo cosmético é formulado, né, Neto? Você não tem cosmético? E outra, e outra, toda mulher quer ter cabelo bonito, rosto bonito e corpo. Ela sempre quer ou emagrecer ou engordar. Ela sempre quer mexer em alguma coisa. Então, quando você gera conteúdo para a mulher falando de cabelo, falando de unha forte, por exemplo, de emagrecer ou de ganhar peso, vai vender. Vai vender. Esporte, né? E eu posso fazer esses combos? Eu posso fazer esses combos, sim? Acontece muito isso, né? A pessoa vai lá e fala assim, composto emagrecedor ou composto contra insônia ou composto para menopausa ou composto anti-TPM, né? Para a sanidade dos quarenteners que estão aí com suas esposas, enfim, e filhos e filhas adultas já, né? Na idade da TPM. Esses compostos dão muito problema também porque a vigilância, ela olha e fala assim, o que é isso, amor? Não entendi. Então, você precisa ter muito claro no seu... Não dá para ficar sem batizar o produto, tá, gente? Porque se não for um samba de uma nota só, tipo morosil puro, vitamina tal pura, vitamina D pura, você tem que dar um nome para aquilo ali para a pessoa se orientar, né? Saber o que é? Mais ou menos. Ah, isso aqui é para isso, isso aqui é para aquilo. Mas assim, o que o pessoal peca muito, não coloca os compostos para o consumidor poder consultar e a vigilância também. Às vezes, você chama a vigilância porque ela não entendeu aquele testosterona like ou aquele composto virilidade que você colocou que você achou que você está bonitão no rolê, entendeu? Então, coloca composto de emagrecedor e o que tem? Ah, tem, sei lá, morosil, algum suplemento, alguma coisa que você ajude que seja coadjuvante aí para não usar o anorexígeno, no tricoline, enfim, as mil coisas que a gente tem muita opção no magistral, né? Tanto que quem faz consulta farmacêutica em farmácia magistral, bomba, porque super dá resultado aos produtos magistrais e o mercado não conhece em geral, né? A gente tem pouca opção. Então, abre a composição isso, Pri? Se eu abrir a composição, ok. Abre a composição para o seu cliente no site, até porque se a vigilância consultar ele vai ver que é um monte de vitamina, gente. O cara... Eu tive um problema com um médico, né? Que ele falou complexo da imunidade do Covid e foi autuado. A gente está tendo que falar para todo mundo, então... Mas também... É, mas também ele nesse momento colocar... É, beleza. Só que quando você vai olhar o produto, né? Só tem suplemento ali. E aí, eu sou chata, eu peguei um por um, eu fui um por um na Instrução Normativa 28 que está no nosso e-book no capítulo de suplementos e a gente achou todas as doses de todos os suplementos que estavam na fórmula, tudo dentro da legislação da Anvisa e mais. Tinha suplemento ali, várias vitaminas que está autorizado falar que é para a imunidade. Então, assim, aí você vai ficar se explicando meia hora porque você não colocou, você não deixou claro que era um composto para melhorar a sua saúde para te ajudar a prevenir. O que é suplemento nutricional, então? Gente, todo suplemento nutricional é isento de prescrição. What? Uau! Beleza! É isso que eu ia perguntar. Então, assim, tudo que é parte de suplemento nutricional está liberado, tudo que é cosmético está liberado, tudo que é medicamento isento de prescrição está liberado. Tudo. O que mais? O OTC? É, o MIP e o OTC. Só que o duro, né? É que o povo não tem o trabalho de classificar. Então, você vai muito de orelhada. Ah, falaram que isso aqui é suplemento. Porque o distribuidor, gente, ele traz, ele classifica como alimento e joga para você. Só que hoje, você tem uma regra de suplemento que é a RDC 248 de 2018 e ela tem uma lista fechada de constituintes que são de suplementos. Suplemento é para pessoas com histórico de atleta. Olha lá a pergunta. Presidente, Bolsonaro. Olha lá. Olha, essa pergunta aqui eu te fiz esses dias aí. Eu te fiz... Olha, pessoal, deixa eu falar um negócio para vocês. A gente tem 15 minutos de live. 15. Então, o que acontece? Quem tiver pergunta, aproveita agora e faz as perguntas. Vai jogando. Isso, porque a gente vai ali nas perguntas para poder sanar todas as dúvidas. Porque, às vezes, como o assunto é um assunto complexo, é um assunto que uma hora não dá para ser tratado assim, tem que fazer um curso mesmo. Essa é a verdade. Então, às vezes, tem alguma dúvida específica. Então, coloca a dúvida específica aí que eu vou perguntando para a Cláudia aqui e para a Cláudia respondendo, né? Aproveitando. Eu te perguntei, né? Isso é polêmico para caramba, né? Aproveitando. Só aproveitando, só para fechar o raciocínio dos produtos. Então, o e-book que a gente trabalha, eu vou colocar para vocês agora um super código de desconto que está saindo maravilhosamente bem esse e-book na loja um 2i já exclusivo, hein? DLM Consult 20 em 20 valendo. Não vale muito tempo. O e-book vai te ajudar a classificar. Então, você vai descobrir se o suplemento é realmente suplemento, se o MIP, gente, MIP é classe terapêutica, tem tudo lá. Até o Minoxidil, por exemplo, que o povo acha que é cosmética e não é, a gente consegue enquadrar na portaria de MIP, por mais que o terminado seja tarjado vermelho. Então, tem muito campo de trabalho, tem muito, tem formulário fitoterápico, tem muito campo. É que vocês realmente não têm a paciência de ir lá e olhar. Então, pega o e-book para você classificar bem o produto e vamos falar de quem perguntou o Marketplace, eu vou matar a pessoa, a Priscila. A Priscila. Maravilhoso. Então, a Anvisa esses dias andou dando uma tesourada nos Marketplace aí, não sei se vocês lembram. Proibiu Magazine Luiza, acho que Mercado Livre, não sei qual, de fazer a triangulação. O que é o Marketplace, né? Eu compro, o Neto coloca o meu produto no site da Consul Farma, a pessoa clica, compra ali pelo site da Consul Farma, mas quem vende sou eu, certo? Como tem na RDC 44 que o site tem que ser da própria farmácia e tem que ser uma farmácia aberta ao público, então não pode ser uma farmácia 100% virtual, isso não pode, tá? Ela tem que ser aberta ao público e o site tem que ser .com.br e tem que ser da farmácia. Com isso aí já tesoura o Marketplace, porém, meus colegas... Você pode cadastrar. Como assim? Se eu seguir essa regra, eu posso colocar meu produto lá. Se o site for aberto ao público... É, porque você não é farmácia, Consul Farma não é farmácia. Então, se aparecer um produto manipulado lá, vai configurar o Marketplace, que não é o site da farmácia que está fazendo a venda. Então, a Anvisa tem tesourado o Marketplace, mas o juiz maravilhoso que dá as liminares para a gente já está dando o liminar expressamente falando pode vender no site e no Marketplace. Nossa, isso ia ser um sonho. Você usa o cliente do Marketplace. Tem um monte. Então, e você usa o cadastro do Marketplace. Aí sim. Porque você acessa todo aquele público muito maior, da Americanas, do Magazine, sei lá, ponto frio, sei lá quem. E você tem a rastreabilidade, porque é você que vai fornecer. Não é o parceiro. O Marketplace, por sua vez, corre muito mais risco, porque ele fica exposto. Ele está vendendo medicamentos sem ser farmácia. E o Mercado Livre? Então, Mercado Livre é zoado, né, mano? Mercado Livre tem tudo. Tem droga, tem LSD, tem maconha, tem a hora que eu fiz. É uma loucura aquilo ali, gente. Então, o Marketplace já está saindo o liminar. Está rolando o liminar. Google. Tá. Você falou em algum momento o negócio de categoria de produto. O que é isso? Então, você vai enquadrar um produto, né? Aí, tipo assim, o que é? É cosmético. Cosmético é uso externo. E tem lista de ingredientes permitido, proibido e restrito. Então, cosmético é isso. Existe cosmeceutico? Para a Nuvisa, não. Para a Nuvisa, não existe cosmeceutico, nutracêutico. É uma invenção nossa, maravilhosa, né? Que a gente inventa essa palavra e o bagulho colou e a gente está fazendo. Mas tudo que é uso oral, ou é medicamento, ou é alimento. Então, a gente começa classificando pelo modo de usar, se é um uso interno ou externo. Depois, a gente vai para a substância. É sintética, é natural, existe a diferença entre maconha e canabidiol, CBD e PHC, né? Então, tudo isso é da ciência farmacêutica. Aí, a gente vai ver se é sintético, a gente consegue classificar por classe terapêutica ou por medicamento de notificação simplificada. Fitoterápico, tem legislação e tem farmacopéia, cosmético, tem as listas da Anvisa. Tudo isso é legislação de produto terminado que a gente pegou e está aplicando no caso de vocês para a gente poder seguir as mesmas regras. Então, assim, é fácil de classificar, gente. Não tem... É que a gente fica assim, ah, mas isso aqui é suplemento. Por quê? Ah, porque o fornecedor me falou. Gente, não estou criticando. O fornecedor está fazendo a parte dele. Ele traz o produto legalmente. Agora, como é que a gente vai defender que aquilo é um suplemento se não está na lista de suplementos, gente? Aí fica difícil o rolê, entendeu? É aí que vocês escorregam horrores. Posso ter dois fítios no mesmo CNPJ? Pode, Michele. Michele, meu amor, que linda, você pode tudo. Pode tudo. Mas pode, tá? Eu tenho uma farmácia que tem drogaria fulana de tal e manipulação fulana de tal. Uma direciona para outra. É um rolê muito doido lá e é o mesmo CNPJ, tá, Michele? Ismê, estou com saudade de vocês, Ismê. Muita saudade de você. Estou falando de verdade. Pô, Ismê, bora no meu coração e não paga aluguel. Ó, vamos lá. Então, só para a gente fechar aqui, porque a gente tem mais seis minutos aí. Falamos um pouquinho sobre a parte polêmica, né, de ter ou não ter. Falamos um pouquinho sobre os riscos, ok? Falamos um pouquinho sobre o perfil, que eu anotei aqui, o perfil, se é empreendedor ou não é empreendedor. Falamos um pouquinho do produto que pode e que não pode e falamos sobre categoria, né? Marketplace, outras perguntas aí. A questão... Perguntaram de Google aqui. Perguntaram, perguntaram do Google aí. Então, gente, WhatsApp, Google, Facebook, são ferramentas privadas, de empresas privadas. Geralmente, elas nem têm sede aqui no Brasil e elas podem estabelecer as regras delas. Então, quando você vai no Google, tem muito produto que o Google proíbe de você colocar no anúncio pago, por exemplo, e que é liberado no Brasil. É produto que é proibido lá fora. Então, e tem muita coisa que é permitido lá fora e que aqui seria proibido de colocar. Então, as regras que você tem que navegar de Google, aí é Fredão. Fred, que vai saber te informar porque ele sabe como navegar essas restrições porque os caras mudam a restrição na hora que eles querem. vocês fizeram um curso, não fizeram? Vocês dois juntos? Então, vou fazer o jabá aqui, hein? Vender produto agora pra vocês. Primeiro, EAD com Sufarma, gente, completão, vai, comigo, maravilhosa, tava magra, linda, amo. Pode comprar que é maravilhoso esse curso, é comigo e com o Fred, e-commerce magistral completo. Segunda-feira, agora dia 4, aula de prescrição eletrônica, tudo que saiu diferente na hora da Covid. Essa aula de prescrição eletrônica, já combinei com a Ju, a gente tá vendo de colocar ela de brinde pra quem comprar o EAD. Hum, como a gente é bom de vendas. E essa é a aula do Zoom, que é segunda-feira agora. E hoje, eu gravei uma hora de e-commerce pra vocês para o Consul Farma at home. Seu segundo no dia 14 de maio. Então, assim, não é por falta de informação. é você, você, o Wagner, o Fábio, esse dia, tá monstro, hein? Só a gente top. Só a galera top. Você sabe que eu percebi algumas pessoas que estavam muito na mídia, elas se apagaram nesse momento da pandemia. E, gente, tem tanto assunto agora pra falar, né? Então, assim, eu não disse o Fábio... O que eu vou sair inteligente dessa pandemia, se eu tenho oução, porque todo dia eu faço live com alguém que eu não manjo nada do assunto. E aí, eu fico ouvindo e eu fico aprendendo com o assunto. Então, eu tô virando um especialista em todos os assuntos do mercado magistral. Porque todo dia é live e eu vou conversando. Bom, acho assim, resumindo, acho que o negócio é o seguinte, né? Só fechar mais um pouquinho em relação aos produtos. Então, além da minha vida, a gente dá treinamento em company, porque às vezes o seu funcionário não tá muito assim, tá meio assim, você empodera ele com a doutora Cláudia. A gente faz parecer pra você ter por escrito tudo o que precisa pensar e prestar atenção na hora de montar o seu e-commerce. E a gente tem parecer de e-commerce, de pressão eletrônica, treinamento, e-book, como descobrir seu produto em centro e eliminar. O que eu faço, meus concorrentes também fazem, qualquer um faz. Agora, toda essa análise de risco, meu amor, só Claudinha. E resumindo, e resumindo, o seu resultado é do tamanho da sua atitude, né? Então, é a sua atitude que vai falar o seu resultado. Se você é corajoso, bate no peito, é empreendedor, você vai ter mais resultado. Infelizmente, essa é a verdade. Claudio, eu queria agradecer todo mundo que tá aqui com a gente, né? A gente ficou acima do 100 o tempo inteiro. Queria agradecer de coração. muito obrigado, gente, vocês estão me acompanhando todos os dias, faz quatro semanas, quatro semanas que eu tô todo dia em live, a galera tá comigo aqui, então obrigado de coração. Espero que o conteúdo esteja sendo relevante todos os dias. Essa live vai subir depois pro blog, vai subir pro YouTube, e agora eu dou a palavra pra você, que você tem três minutos pra se despedir. Queria agradecer de coração, você me dar o seu tempo pra conversar comigo, você sabe que eu te adoro de paixão, a gente é louca igual, e isso gera conexão, né? Então, muito obrigado, Claudinha, e agora a palavra é com você. Sobe coraçãozinho aí, galera, que eu quero ver a galera empoderada. Quando eu fiz essa palestra no Five, Luiz, linda da tia, quando eu fiz essa palestra no Five, o próprio neto batizou de empoderamento magistral, porque quando você tem ferramenta, gente, quando você tem informação, você sabe onde você tá pisando, você sabe responder a uma vigilância à altura, sem enfrentar o fiscal de forma grosseira, porque você tem conteúdo, meu amor, você não tá ali, ó Deus dará, fazendo qualquer coisa. Então, você sabe o que você tá fazendo, você sabe como você tá se colocando, insiste, resiste, não para, não deu por aqui, vai por ali, não deu essa liminar, tenta uma outra, vai por aqui. É a foto! É a foto! É a foto! Meu Deus, quase que esse pessoal, vamos fazer uma pose que faz uma foto pra gente aí que falta um minuto pra terminar. Vai! Gata, né? Peraí que eu vou bater também, peraí que eu vou bater também, sorri aí, sorri. Eu tô muito bacalhado, gente, eu tô fazendo fotos aqui porque eu fico muito feliz com esses encontros, tem pessoas que eu não falo há meses, quando tá tudo normal e agora na pandemia eu tô falando horrores, não deixa esse momento apagar você, eu sei que é difícil, tem hora que eu também desanimo, gente, não é sempre que eu tô assim, toda hype, tem altos e baixos, tá tudo bem. Se desanimar, me liga, me liga que eu animo rápido. Pô, todo mundo passa perrengue, né? Então até você, a gente tem, respeita esses momentos também, pessoal, isso é uma coisa que eu tenho falado muito. A gente fica vendo, ai, como ser produtivo? Calma, né? Nós estamos passando numa situação que nunca vivemos, entendeu? Nós estamos em 2020 vendo um momento histórico, tá tudo bem. Só assim, agora que já baixou a poeira, olha pro futuro, vê o que você quer pra tua farmácia, se posiciona, abre esse canal online, gente, é o futuro, não tem como fugir disso mais, não tem como. Mãe, eu te amo, minha mãe tá sempre comigo. Te amo, te amo, te amo, você é uma gostosa da tia. Oi, dona Magnória, tudo bem? Sobe com o coraçãozinho que eu tô animada, eu tô muito feliz de estar aqui com você, né? Fala tchau, que eu preciso parar porque senão eu não consigo salvar ela. Você tem 10 segundos. Então vamos desligar. Um beijo pra todos vocês. Quinta que vem, Karina Soeiro e eu falando de maconha, mentira, cannabis. Beijo, meu amor. Beijo, obrigado, gente, obrigado a todo mundo mais uma vez. Nos vemos na segunda-feira. Beijo, tchau, tchau. A Wilson vai. Pode ligar.